Pois é, estamos com um convidado muito especial aqui diretamente do CT Parque Gigante, o lateral esquerdo do Internacional, René, que chegou nessa temporada, foi um novato nesse elenco, mas um jogador de muita experiência, campeão de Libertadores, diversos títulos importantes com o Flamengo e que vem trazendo também, René, mais uma vez obrigado por estar atendendo aqui com exclusividade a Rádio e TV Bandeirantes, trazendo essa sua experiência também para esse grupo que tem muitos jogadores jovens. E como é que vem sendo? A adaptação já tem um tempo já aqui em Porto Alegre, vem do Rio de Janeiro, mas principalmente essa experiência que você vem agregando a esse grupo. Deixa um abraço aí para todos, dos clubes Bandeirantes. É, cara, é bom a gente chegar no lugar que tem também jogadores experientes, claro que a gente tem muitos jogadores novos aí que vem nos ajudando bastante durante a temporada, é o caso até do alemão, né, acho que é o primeiro brasileirão dele, sul-americano e tudo, é um cara que tem correspondido muito bem dentro de campo. E a gente vem aí para agregar experiência aí, né, junto com o Tyson, Alain Patrick, Moledo, Mercado, a gente tenta fazer tudo ali para que a gente possa unir o grupo ali, aquela garotada mais nova, com os mais experientes e que o Inter possa conquistar seus objetivos, que é o mais importante. E essa mescla, René, que tu cita, de jogadores mais jovens com jogadores mais experientes, tem a tua chegada também, tem o Alain Patrick, tem o Tyson, vem dando certo e os frutos têm acontecido em campo, principalmente, alguns resultados até surpreendentes, principalmente nesse campeonato brasileiro. Qual, se a gente pudesse trabalhar com uma porcentagem da experiência desse grupo estar fazendo a diferença, mas também o que tem acontecido dentro de campo, o trabalho do Mano vem dando muito certo também? É, acho que um conjunto, né, acho que o trabalho do Mano, o pessoal que já estava aqui também ajuda muito na adaptação, é o caso do Mercado, do Moledo, do Edenilson, do Tyson, jogadores que são identificados com o clube, que nos passa como funciona, isso ajudou bastante na adaptação. É, no caso do meu, do Anderson, é, dos outros jogadores também, eu acho que isso vem, vem dando muito certo, é, essa, essa base que já conhece o clube com jogadores experientes, com aquela, com aquele jogador mais jovem que estão procurando seu espaço. É, no caso do Lucas Ramos, que vem jogando aí nos últimos jogos, do Estevam, que já jogou também, o Maia, é, jogadores que, que vem nos ajudando também dentro de campo. Eu acredito que, que isso tudo, acho que o bom momento do Inter é a causa do, do tudo, eu acho que do, do Mano Menezes, do trabalho dos jogadores, da experiência do grupo, é, da diretoria, eu acho que, que é um trabalho em conjunto que, que está fazendo a diferença nesse, nessa reta final aí, principalmente de Brasileirão. Estamos conversando com o lateral esquerdo do Internacional, Renê, com exclusividade aqui na Rádio Bandeirantes. Mas agora, Renê, você citou esse resultado que está acontecendo dentro de campo. O torcedor está empolgado, tem uma possibilidade de garantir já no próximo jogo contra o Curitiba uma vaga direta para a próxima fase de grupos da Libertadores. Mas tem no horizonte uma possibilidade de título. São pelo menos seis pontos nos próximos cinco. Tem o último jogo que é um confronto direto contra o Palmeiras. Como que, de fato, o grupo tem trabalhado no vestiário essa possibilidade de título? O grupo está animado, está empolgado, está tenso. Se fala realmente de disputa de título ou hoje o foco é primeiro uma vaga na Libertadores? Cara, a gente vem muito empolgado com a nossa sequência de jogos, principalmente esses onze jogos, se não me engano, sem derrota. Claro que traz uma empolgação, mas a gente sabe que o Palmeiras está com uma vantagem muito boa na frente. Mas o que a gente tem conversado é que a gente tem que pontuar o máximo possível, principalmente de três em três, se for possível. Sabemos que a tabela é difícil para nós e vamos jogar mais um jogo duro fora de casa. Mas a gente está confiante nessa chegada e acredito que a gente vai diminuir essa diferença. E no meu pensamento eu acredito sim que temos chance de ser campeão brasileiro ainda. Apesar de saber que vai ser muito difícil pelo fato do Palmeiras ter perdido apenas dois jogos em 33 rodadas. Mas enquanto tiver esperança, enquanto for possível, a gente vai acreditar e vai continuar fazendo a semana dentro de campo. E você, René, é um jogador experiente que já ganhou o Campeonato Brasileiro. Você chega a passar alguma dica até para os mais jovens? Ou jogadores até mais experientes que não tenham vencido um título brasileiro aqui no Brasil, como o Tyson, por exemplo, que é um jogador experiente, mas que não ganhou o Brasileirão. Chega a conversar isso. Pô, cara, a gente tem que fazer assim, tem que tirar tal pontuação. Chega a ter essa experiência do René também em relação a pontos corridos e o Brasileirão? Ah, cara, o que eu tento passar às vezes ali é sobre a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Palmeiras é uma grande equipe, mas às vezes a gente acha que porque vai jogar contra o Havaí em casa, o Palmeiras já conseguiu a vitória. E no Brasileiro não é bem assim. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado, muito difícil. E quando chega na reta final, quanto mais você pega aqueles times que estão lá embaixo, mais difícil os jogos. Eu acredito que vai ser um jogo difícil para a gente lá em Curitiba, contra o Curitiba que vem brigando também pela parte de baixo. Como o Palmeiras também vai ter dificuldade em casa contra o Havaí. Pois é o que a gente fala para fazer a nossa parte. Eu acredito que se a gente conseguir fazer essas seis vitórias aí, a tendência é que o Palmeiras deslize lá com empate ou com uma derrota até o final do campeonato. E que a gente possa, quem sabe, trazer para a última rodada, que é o nosso pensamento, a nossa chance é trazer para a última rodada dentro de casa e poder decidir o campeonato. A gente falou bastante da sua experiência, René. Mas tem um cara que tem muita experiência e estava aqui há pouco tempo, que era o Paulo Autori. E a saída dele pegou todo mundo de surpresa, principalmente voltar a treinar, agora retornando para a Colômbia no Atlético Nacional. Como que chegou para o grupo e como que era a relação de vocês nos bastidores também com o Paulo? Ele estava bastante dentro do vestiário. Assim como a gente vê em cena de bastidores o presidente, o William Thomas. Como que era a relação do grupo e como que vocês receberam essa saída inusitada, pelo menos, do Paulo Autori? Cara, foi uma surpresa quando falou para o grupo. Até nem acreditamos a maioria, achamos que era alguma fake news, alguma coisa. Mas depois vi que era real mesmo a saída do Autori. Era um cara que estava sempre no dia a dia, acompanhava os treinamentos, estava no vestiário, sempre trazia uma palavra ali. Sendo num momento bom, num momento ruim, ele sempre trazia alguma palavra. Ele era um cara que tinha a proximidade com a maioria dos jogadores, um cara que estava ali no dia a dia. Mas isso é futebol, né? Às vezes o cara tem uma proposta melhor, que vai ser melhor para ele. Ele aceitou o desafio, acredito que vai ser bom para ele lá. E a gente vai seguir a nossa vida aqui, no nosso foco, que é essa reta final do Brasileirão. Agora ainda sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro, Renê. Vocês acompanham as brincadeiras dos torcedores em redes sociais? Porque tem a brincadeira até do nosso Fabiano Baldassi. Imagino que vocês já devem ter acompanhado do tá acontecendo, o Inter vai conseguir, tô iludido, dá para ser campeão. Isso chega também até o vestiário para vocês? Cara, eu não tenho acompanhado muito. Confesso que eu não vi essas brincadeiras. Eu acho que o máximo que eu vi foi uma... O cara planejou os resultados, a tabela, a pontuação e no último jogo ele botava que a gente virava, acho que ficava 78 a 77. E aí ele botava assim, tô me iludindo, tô me iludindo, mas não tenho acompanhado muito essas brincadeiras não. A gente tá muito focado aí, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro também. A gente vem numa sequência muito boa, mas se vacilar nessa reta final aí, a gente pode despencar um pouco da tabela. Por isso a gente vem focando muito nisso, em fazer jogo a jogo e quem sabe aí no final da temporada não tirar essa ilusão do torcedor e tornar ela realidade. Estamos conversando aqui com exclusividade na Rádio TV Bandeirantes com o René lateral esquerdo do Internacional. Mas essa boa fase do Inter também tem participação do René, por mais que seja um jogador de defesa ali naquele lado esquerdo, René. E tem uma dobradinha ali que acontece muito, que é você e o Pedro Henrique, você e o Wanderson, como foi agora contra o Botafogo, o Wanderson retornando do departamento médico. Faz muita diferença pro René, quem tá jogando ali pelo lado esquerdo, até a característica do Wanderson, que é um jogador mais construtor, às vezes cai pro meio, o Pedro Henrique é mais agudo. Faz diferença pro lateral esquerdo também, quem vai estar naquele lado? Cara, assim, no momento não faz, porque eu já conheço muito o jeito de jogar de cada um, do tipo do Wanderson, do Pedro Henrique. No último jogo foi o Tyson, o Tyson tem um jogo mais parecido com o do Wanderson, o Pedro Henrique tem um jogo mais diferente. Quando o Pedro Henrique vai jogar, geralmente a conversa antes, algumas bolas, nós treinamos algumas jogadas ali antes do jogo, pra que a gente possa se entender melhor. O Wanderson é o cara que eu joguei mais junto, então, tipo, eu tenho uma facilidade mais de jogar com o Wanderson, mas eu acredito que, independente de quem jogue lá, no momento, eu já consigo identificar melhor. Tipo, quando entrou o Tyson agora no último jogo, eu já sabia que ele caiu um pouco pra dentro, então dá pra mim passar um pouco fora. Quando o Pedro Henrique joga, eu já passo mais por dentro, porque o Pedro Henrique é um cara que joga muito na beirada. Eu gosto muito, assim, de jogar com esses jogadores. Esse tempo que eu passei no Flamengo, eu tive essa experiência, aprendi muito com o Felipe Luiz, é um cara que me ensinou bastante disso. Você tá sempre olhando o que o seu atacante da frente gosta de jogar, e aí eu vou me adaptando de acordo com eles, né, dependendo do que o mano escala ali, eu vou me adaptando. E, graças a Deus, tá dando certo essa dobradinha, tanto com o Wanderson, como com o Pedro Henrique, com o Tyson. Teve um jogo que foi com o Maia, então a gente vem se adaptando ali, graças a Deus tá dando tudo certo aí, agora é manter essa pegada aí. E ainda sobre esse momento, mas agora mais individual seu, Renê, também é um momento muito bom que você vem vivendo ali na lateral esquerda. Não sei se dá pra dizer que é o melhor momento técnico da sua carreira, porque você teve um Flamengo ali, que era um time muito bem encaixado, que foi campeão de Libertadores, Campeonato Brasileiro, ganhou tudo aquele time do Flamengo. Mas hoje, se o Renê pudesse definir esse momento dele, em uma casa nova, com outros companheiros, jogadores que agora você já tem se adaptado, tem feito aí companheirismo com o Tyson, o Alan Patrick, enfim, o Edenilson, qual o momento hoje da carreira do Renê? Cara, eu posso dizer que eu tô na mesma felicidade que eu tava quando eu tava na minha boa fase no Flamengo, acho que o meu melhor ano tecnicamente foi o 18 e 19, 18 eu joguei mais, 19 joguei um pouco menos, mas eu tava no meu nível técnico muito bom, e eu igualo essa minha passagem aqui no Inter nesse momento, é um dos momentos mais felizes da minha carreira, eu tô conseguindo jogar o meu melhor futebol, acredito que ainda dá pra melhorar um pouco, tentando evoluir a cada jogo aí, mas o que eu posso dizer é que o Inter tá tendo a melhor versão do Renê. E essa melhor versão do Renê, o Mano cita muito o Inter pra 2023, que se não der pra ser campeão brasileiro, o Inter tá formando um grupo e um time pensando em 23, o Renê de 23 espera fisicamente, taticamente, tecnicamente, que o Inter consiga estar no mesmo nível que hoje está, porque a gente sabe, o Palmeiras também é um ponto fora da curva, a campanha do Inter é muito boa, mas a expectativa pra 2023 também é de uma manutenção desse time dessa forma e jogando do jeito que tá jogando hoje? Cara, acredito que sim, acho que é uma coisa que depende muito da direção e tudo, né, mas o que eu posso falar de mim é que provavelmente o ano que vem eu vou estar na melhor, né, vou estar mais adaptado, eu me adaptei rápido aqui ao Inter, mas a gente sabe que quanto mais tempo passar, melhor fica as coisas, acredito que o ano que vem eu vou estar melhor, fisicamente, tecnicamente, vou estar mais adaptado ao clube, e espero que o clube se reforce e não se disfarça dos jogadores, né, eu acho que o Inter tem um elenco muito forte, o Inter bateu na trave em 2020, esse ano nós já estamos aí brigando lá em cima, acredito que isso é muito importante pro time que quer ser campeão, quando eu cheguei no Flamengo, eles tinham batido na trave em 16, batemos na trave em 17, batemos na trave em 18, e aí ganhou 19 e ganhou 20, então, tipo, pra você brigar pro título, você tem que ter essa manutenção lá em cima na tabela, eu acho que o Inter vem fazendo isso, espero que se não for esse ano aí, ano que vem, no máximo, a gente vai estar batendo campeão aí de alguma coisa grande. Você citou essa questão de manutenção de time, mas a gente sabe que tem possibilidades que dependem, obviamente, da direção pra próxima temporada, como, por exemplo, dois jogadores que são muito próximos de você, que é o Tyson e o Edenilson, tem uma possibilidade, enfim, como eu disse, depende da direção, deles permanecerem ou não, você chega a conversar isso com eles também, tranquilizar os dois, teve a questão das vaias pro Edenilson, que o Manu até sai em defesa do Edenilson também, pro Tyson da mesma forma, você tem essa troca em relação a esse momento dos dois também? Cara, o que eu passo pra eles, às vezes, é que o que vem, às vezes, lá de fora, assim, uma vai ou outra, por causa do... eu acredito que é mais pelo fato do Inter não estar conquistando títulos, acaba sobrando pra quem tá mais tempo no clube, lá no Flamengo também foi assim, acho que é normal em todo clube isso, e a torcida quer ver novos jogadores, não quer ver aqueles jogadores antigos que fez parte de uma tristeza do passado, mas o que eu falo pra eles é que eles são jogadores muito importantes, a gente sabe da importância do Edenilson, do Tyson, tanto no dia a dia como dentro de campo, e o que eu brinco com eles é que quando eu vi o elenco pra vir pra cá, eu falo pra eles, pô, eu vim pra cá porque eu vi o Edenilson, eu vi, pô, eu vi o time do... eu vi Tyson, eu vi que tinha um time pra brigar por títulos, né, e ainda depois ainda chegou o Alan Patrick, então, tipo, o time do Inter é um time muito forte, e a gente brinca que o nosso elenco é muito bom, a gente olha pro banco, a gente vê o nosso banco, tem jogo com o Alatais, o Lisieiro, o Alan Patrick, o Edenilson, então você olha quem no Brasil tem um banco desse, o Flamengo, acredito que nem o Palmeiras tem um banco tão forte como o nosso, mas o que eu passo pra eles é que a minha alegria, a minha felicidade era que eles ficassem, né, espero que eles fiquem, mas como eu já tive a decisão também de sair outros clubes, e outros jogadores pedirem pra mim ficar, eu acho que eles sabem o que é melhor pra eles, espero que o melhor pra eles seja ficar aqui com a gente, e eu acredito que vamos ser muito felizes juntos. Agora, Renê, pra gente já encaminhar esse bate-papo e ir te agradecendo mais uma vez, amanhã tem um jogo importante, uma final de Copa do Brasil, e diversos companheiros que você atuou junto, fez história no Flamengo, foi campeão, vai estar acompanhando a partida, já chegou a ligar pra algum deles, mandar um WhatsApp, conversou com o elenco que amanhã tem essa final tão importante da Copa do Brasil contra o Corinthians? Cara, eu falei com eles no último jogo, né, na semana passada, quando encontrei com eles lá, e eu falei pra eles, é o que eu falei quando eu saí de lá, é que eu seguiria na torcida, e enquanto tiver jogo do Flamengo, que se não for contra o Inter, eu vou estar torcendo sempre pros meus companheiros, tenho vários amigos lá que eu falo diariamente, eu digo o Ribas, o Felipe Luiz, o Diego Alves, então, tipo assim, o Pedro, eu tenho um carinho enorme pelo grupo que tá lá, pela direção, pelo Juan, pelo Fabinho, eu conheço todos os staff, então, vou estar na torcida sim, espero que amanhã eles possam ser campeão e que eles possam comemorar muito. Esse o René, então, lateral esquerdo do Internacional, conversando conosco aqui na rádio e na TV Bandeirantes, com exclusividade, René, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, um sucesso aí nesse restante de ano. Eu que agradeço aí, obrigado pelo carinho, espero que esse ano aí seja um grande ano ainda, falta seis jogos, mas acredito que tem muita coisa pra rolar aí, né?